A cena se vem, a pia da matéria vai Aí sem aproveitamento, vem o Rodrigo Conceição, vem o Alípio Já preparo o Adriano Itacolomi, o Vando Rio Bom, Giovanni Tachinha, Lucas E o Cezinha, Diego, o Fernando Otávio, o Eric e o Zé Pedro, Evandro, o Rafa Aí vem eles, vem o Diego, vem o Alípio Sim, é um aproveitamento, vem eles, vem o Adriano Itacolomi, vem o Vando Rio Bom O Giovanni Jovem, o Tachinha, o Lucas, o Cezinha, o Diego, o Fernando Otávio, o Eric e o Zé Pedro Sem aproveitamento, vem eles, vem o Giovanni, vem o Tachinha Já preparo o Lucas, o Cezinha, o Diego, o Fernando Otávio, o Eric e o Zé Pedro, o Evandro, o Rafa Aí já vai nos bretis, vai lá Lucas, vai lá Cezinha Bora Lucas, bora Cezinha Vem o Cezinha, vem o Cezinha, cala o menino aí Já preparo o Diego, o Fercão, o Fernando Otávio, o Eric e o Zé Pedro, o Evandro, o Bertac e o Rafa O Marcos Wagner, o Tachinha, o Tachinha, o Tachinha Vem o Diego, vem o Fernando Otávio Sem aproveitamento, bora Diego, bora Fernando Já preparo o Eric e o Zé Pedro, o Evandro, o Rafa, o Marcos Wagner, o Tachinha, o Tachinha Aí é sem aproveitamento, vem eles, vem o Eric e o Janaya, vem o Zé Pedro aí Já preparo o Evandro e o Rafa, o Sabatinho e o Trotes, vai preparando o Diego Alívio Aí ficou na barreira, sem aproveitamento Vem eles, vem o Evandro, o Bertac e o Rafa, o Sabatinho e Trotes O patrocinador oficial tá aqui, Rafa Cuidado, ele tá de olho Bora Rafa, bora Rafa, bora Rafa Vai no predical, boy Vamos fazer o trenzinho da sacanagem Vamos fazer o trenzinho da sacanagem Você vai na frente, eu vou atrás Você vai lá na frente, eu vou atrás Vamos fazer o trenzinho da sacanagem Vamos fazer o trenzinho da sacanagem Trote Frigo Médio Vem eles, vem eles, vem o Vandão, vem o Rafa Já preparo o Marco, o Camilo, o Wagner, o Texas Road Aí vem eles, vem o Diego, vem o Alípio Aí é sem aproveitamento Bora, bora Marco, bora Wagner, o Texas Road Quando me sentiu bom Já tinha muita gente por lá A vida não comprava nem o seu dança O coração tava cheio, cheio, cheio Não tinha espaço pra eu me apaixonar Foi só você me dar um beijo, um beijo Aí é sem aproveitamento Vem eles, vem o Diego Vem o Diego, vem o Alípio Bora Diego, bora Alípio Já tomou meu coração e tá sumindo minha cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o longo da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá sumindo pra cabeça Ai, está passada demais O coração tava cheio, cheio, cheio Aí já vai nos pretes Bora, português, bora João Pedro Bora, português, bora João Pedro Pra chegar de vez em paz do sá Eu aperto o copão Tem mais gente no meu coração A mãe tá no cantinho Papai é verdadeiro Vem eles, vem eles Vem o português, vem João Pedro Já prepara a volta Vem o Conceição Fabinho Adriano, Tocolomio, Alípio, Giovanni O mano viu bom, o Igor, o Taxinha O Diego, o Cezinha Vai preparando aí Atenção Os cabeceiros da primeira turma Atenção os cabeceiros da primeira turma Vai ficando pronto aí Atenção os cabeceiros Vai ajeitando Vai ajeitando Daqui a pouco eu chamo vocês Falta 15 Aí é sem aproveitamento Vem eles, vem eles E o Rodrigo Conceição Vem o falinha aí Conceição Caltri Tem oferecimento de República Caipira Tem oferecimento de Texas Hold Tecção Caltri Em oferecimento de Trots Armamate É carro sem motor Baqueiro sem cavalo Aí já vai nos prentes Bora Adriano, bora Lívio Bora Adriano, bora Lívio Vem Adriano Itacolomia, vem Marípio Giovanni Jambes, Juval do Rio Bom O ídolo Tachinha O Diego, o Cezinho O Eric, o Fernando Gávio O Evandro Zé Pedro